Oi gente, eu sou a Eloá e hoje eu vou fazer pra vocês um arrume-se comigo porque hoje é dia das crianças e lá na minha escola vai ter um dia da fantasia, vai ter desfile e eu vou fantasiada de unicórnio e eu resolvi gravar pra vocês eu me arrumando e eu vou mostrar agora pra vocês o meu look mas antes, vocês tem que dar bastante like porque o YouTube só tá recomendando os vídeos mandando os vídeos pra quem se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e deixa o like porque o like é muito importante coloque aqui nos comentários se vocês querem que eu grave mais vídeos de arrume-se comigo gente, eu vou mostrar pra vocês o meu look foi bem improvisado, a gente fez aqui em casa mesmo e deu super certo eu vou mostrar pra vocês a minha tiara que eu mesma aqui fiz eu peguei o maquinho que tinha aqui em casa e fiz a tiara já faz um tempinho aí tem esse bode que eu vou usar de unicórnio tem esse xoxi que eu vou colocar porque eu vou usar essa salha que nós fizemos aqui em casa e minha mãe olha aqui que linda nós vimos num tutorial da internet e aí ela fala lá que tem várias opções aí a gente optou por amassar aqui se vocês quiserem que eu ensine aqui no canal é só colocar nos comentários e eu adorei mesmo essa saia, ficou super linda e eu vou usar isso aqui na maquiagem e eu vou com esse chinelo aqui que eu ganhei e super bonito então gente, agora eu vou me arrumar e colocar o meu look eu vou voltar já com o cabelo pronto e tudo e eu vou mostrar, tentar mostrar pra vocês eu fazendo a minha make a minha mãe vai me ajudar a fazer um delineado colocar umas pedrinhas no rosto eu não sei como eu vou fazer ainda, mas então vamos lá porque eu tô super ansiosa no 3 e no já aí é o Lucas Neto é o Nutella se tu fosse escolher um animal pra me colocar aqui no canal próximo eu vou referir, tu escolheria o que? unicórnio não, o unicórnio já tem umas mulheres aí por aí bomboleta é a bomboletinha do Youtube hashtag vai hashtag bomboletinha tá na cozinha vai ser o chocolatinho agora eu vou me trocar gente, agora eu estou fazendo Babyliss eu sei que eu já tenho cacho mas é porque os meus cachos hoje estão muito muito é bagunçados aí eu resolvi fazer o Babyliss porque fica mais definido os cachos e olha aqui como está ficando e depois eu vou passar uma prancha na franja e olha lá como a Ecee ficou ela tá de princesa de que princesa? Cinderela eu amo a Cinderela olha a coroa todo dia que a gente brinca no parquinho de princesa eu falo assim eu sou Cinderela eu sou Cinderela eu sou Cinderela 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 eu falo Cinderela agora eu vou terminar aqui o cabelo vou fazer a maquiagem e eu mostro lá e eu vou terminar o cabelo e vou fazer a maquiagem já já eu mostro o resultado pra vocês e gente, é um pouquinho difícil aqui mas agora eu vou pra última mecha gente, eu vou tentar a minha mãe vai fazer uma maquiagem aqui com várias cores azul dessa vez eu não vou passar delineado porque senão vai ficar todo ano porque vai ser brincadeira minha irmã ela quer ficar igual a unicórnia de vida só que não existe unicórnia mas eu queria que existisse eu também ó, minha mãe passou um rosinha e agora ela vai pôr o mais um dia eu falei bem assim põe o azul mais clarinho mais escuro, sei lá pega mais escuro um dia eu falo bem assim pras meninas da minha sala quem gosta de unicórnio? eu e os meninos? aham só se for só se for vomitando arco-íris agora minha mãe vai colocar o rosa rosinha, bem clarinho ah, até que vai ficar colorido ele vai cair um pouquinho de rosa nos meus cílios esse rosa aqui ele não fixa muito não põe do seu rosa de outra pra ele ele vai ficar bonitinha bonitona e bonitinha gente, lembrando que eu só uso maquiagem forte assim quando é festa é brincadeira vídeo assim pra fazer brincadeira porque eu não uso maquiagem assim eu só uso um rimeuzinho e essas coisas minha mãe vai pôr outro rosa esse rosa aqui, ó porque aquele lá não pegou direito gente, eu tô aqui mexendo no meu guarda-roupa e tem uma linha esse daqui, ó esse rosinha aqui que deu uma misturada ele não pegou pegou, né? pegou? ah, eu tô daí põe aí só um pouquinho esse aqui é mais pilhete hum mas eu acho que isso tá misturando no canto com o olho espera aí deixa eu ver o glitter minha mãe vai pôr um glitter eu tenho esse glitter desde o ano retrasado passado eu não sei esse glitter se você põe muito ele espalha no seu rosto sem você perceber porque você soa, né? ai ficou muito glitter depois eu vou querer que a mamãe passe um glitter mais glitter aqui na minha maquiagem, tá mamãe? passa um pouco aqui, ó eu vou limpar agora porque ficou olheira depois eu quero ver como ficou aqui, não dá pra ver porque você não manchinha? você não manchou? um copo é bem rito mãe a senhora vai colocar isso aqui o que? o que? vai pôr isso aqui tem a agulhinha daquele copo gente, de batom então eu vou passar esse aqui e esse gloss aqui, ó ele já tá acabando porque é muito bom mas é uma make simplesinha talvez eu possa emprestar o meu gloss pra minha irmã gente, talvez eu possa emprestar o meu gloss pra minha irmã esse gloss é muito bonito ficou muito legal gente, trocamos a... estratégia a estratégia aqui porque não tava dando certo gente, olha aqui agora sim mas dá um retoque aqui, ó tá é que entrou aquele creme no meu olho agora ficou bonito gente vem falar mãe, enfim tem um castelo na cidade só que ele é um castelo no museu já comprei isso pra mim acho que a gente tá vendo depois ficou bonito lembra lá pronto, ficou linda fecha linda, linda, amei acho que não foi isso aqui não não sei isso cola no rosto? aqui, ó não sei só sei que meu olho tá pinicando fala aí, por favor gente, minha mãe foi passar a demaquilante caiu um pouco aqui no meu olho eu acho que tá bom, assim deixa eu ver foi o borboleta no lugar da flor ah, eu entendi ó mãe chega, mãe põe uma florzinha aqui prontinho, gente aqui e aqui e agora eu vou passar aqui no batom rapidinho vai, passa tá certo e agora eu vou mostrar com a minha mãe certo, Fernanda Lu? eu passo bem pouquinho porque como eu vou almoçar ele vai dar uma saída ele vai dar uma saída toque final a minha tiara de unicórnio olha aqui o meu look que lindo como ficou meu look ficou do jeito que eu queria essa sandália super fashion o cabelo posso ir lá? posso ir lá? vem aqui você vai mostrar o seu look a tiara e olha a bagunça que ficou na minha cama gente, caiu uma borboleta que eu não me ajude lá e eu pus no meu olho mostra aí o seu look olha aqui os detalhes da minha fantasia o laço ficou muito legal olha e foi tudo bem improvisado e no final eu descobri que fica melhor você fazer uma fantasia em casa do que comprar pronta porque fica muito mais legal e eu cheguei a uma conclusão que fazer fantasia em casa é mais legal do que comprar uma pronta porque é muito divertido você passa um tempo em uma mais com a sua mãe fazendo com o vovô, vovó que tinha quem for que te ajude a fazer a fantasia fica do jeitinho que você esperava e fica muito bonito e criativo eu adorei a minha fantasia você gostou? coloque nos comentários e também deixe um like olha a Esther como ela ficou super bonita de cinderela super bonito e agora nós vamos para a escola eu vou tentar dar uma gravadinha lá eu não sei se eu vou conseguir mas se eu conseguir eu mostro para vocês o look de algumas amigas minhas o cabelo delas tem muito look super legal é uma blusinha anos 60 olha dá uma rodadinha aí dá uma rodadinha ela está comendo algodão doce depois eu pego minha é a cinderela cinderela a mãe dela eu leio e já já vou mostrar ela olha aqui a Letícia filha da Miss que eu acabei de mostrar dá uma rodadinha ela veio de princesa muito linda e a Isa veio de Isa mulher da ditadura olha aqui o batom dela batom azulão maquiagem tatiara aqui é da Ewa gente eu emprestei para ela amiguinha para essas coisas a dela estragou amiguinha para essas coisas e agora nós vamos ver a fantasia de outras pessoas a Maria Fernanda veio de pijama a gente vai dormir na aula entenderam? eu peguei o negócio de tampar o olho e a Gi veio de a Gi veio de a Gi veio de pera eu não sei se isso vamos lá dentro gente meu look ficou muito legal então gente foi esse vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado foi muito legal a festa lá na escola deixe um like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de compartilhar com seus amigos dá muito like hein beijos tchau e até o próximo vídeo tchau você gosta de unicórnio? então escolha um vídeo aqui ou aqui para continuar no meu canal e para se inscrever é só clicar na fotinha beijos unicornianos tchau